Tô começando a live muito tarde, mano. Tô começando as lives muito tarde, mano. Tô começando meia-noite, velho. Tô começando pelo menos umas 10 horas da noite. Não dá tempo de fazer um... Querido bom... Tá foda. Tem algo que eu não tenho. Bom, na última ele tinha bugado, né? Não sei se... Vamos continuar de onde ele bugou. Ou se... Sei lá. Ou se é alguma coisa. Espero que não seja uma má hora, mas precisamos dos seus talentos pra um trabalho. Bora nessa! Que coisa estúpida! Que pena de saco! Porcaria! Caralho! Caralho! Entrei pelo... Quer lado? É isso mesmo? O que é isso aqui não? Não tem nenhuma armadilha nesse jogo 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 não? Caralho, ativei 55 armadilhas, não caiu ninguém, velho Porra Caralho Não, minha filha Ah, vou ter que pegar tudo de novo? Ok E jogo, 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 jogo Ele deve estar por aqui Não vou acabar com isso de vez Para logo, se entrega Indo para a cobertura O verme esteve por aqui Está vendo? Será que o cara me viu lá? Hum Porra, o que que eu faço agora? Caralho Estou levando fogo Para a cobertura Indo conferir Não fica me esperando, Tiota Vai ver Caralho Caralho Acho que ele está aqui Vai ter alguém? Acabou? Vamos fazer alguém? Vamos fazer alguém? Acabou? Caralho 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 Ah, liberei aqui Não Não O que que tem aqui? Eu acho que Eu acho que eu tinha pego tudo, mano Eu acho que gabbro tudo, mano A gente chamei nagrupada Caralho, tive uma parte de armadilha e ninguém caiu velho Você tá de sacanagem né mano Minha nossa, fechadura supera a tecnologia A porta está trancada, mas esta saída de lixo deve servir Ela levará você para o porão, ou para uma morte horrível, ou as duas coisas Mas que caralho Travou bem aí Ah, bugou Não consigo passar dessa parte E aí Ubisoft E aí Ubisoft Tchau Tchau Tirei lá, mano. Hum... 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 Amém. Amém. E isso aí, ó. Foi isso aí, Ubisoft. Sabe o que você deveria fazer, Ubisoft? Em vez de ficar dando jogo de graça? Os lampi-saco Pra arrumar a porra do jogo É, não consigo passar dessa bosta 250 pau jogada no lixo Eu paguei pelo jogo Eu paguei pelo jogo E aí, John, beleza, mano? Boa noite, como é que você tá? Eu tô puto, mano. O jogo bugou. Fudei, velho. Bugou, velho. Chegou na mesma parte ontem. Bugou ontem. Eu entro numa porta lá, ele fica escuro e não acontece mais nada. E... Hoje é o mesmo a merda. Mudou. Caralho, f... Fudei, né, mano? Paguei 250 pau nessa merda, velho. Seu Red Dead, cê não conseguiu arrumar ainda, John? Putz, que bosta, mano. Pô, aí é de foder, cara. Na moral mesmo. E aí, é de foder, cara. Na moral mesmo. E aí, é de foder, cara. E aí, o jogo tá rodando tranquilo, velho. Não sei por que que tá... Tava rodando lisinho, mano. Filé. Ele não dá erro nenhum. Não dá nada, mano. Direto de um cara que tem uns contatos na Blume. Preparado pra um novo sistema beta. Te arrumou por 300 contos se você... Desculpa interromper, mas o DedSec precisa de você. Pronto pra sua primeira operação? Tem que manter a cabeça no lugar, fiote. Tipo... Deixa eu ver aqui, mano. Eu vou pegar outra missão. Eu vou pegar outra missão e... E ver se isso escreve ali... E aí, bora jogar a lenha na fogueira pra agitar geral? Se você tá insinuando que faz parte do DedSec, então eu queria ter uma palavrinha. Alguém da máfia passou a perna em mim. Agora quero me vingar. Fiote, DedSec não é bandidagem de esquina. A gente tem mais o que fazer. Violência não é a resposta apropriada pra esse babaca. Conheço bem a figura. Costumava roubar carros pra ele. Até o último trabalho. Era um contrato pra um carro ultramoderno, mas a coisa desandou. O maldito pegou o carro, fugiu e nos deixou pra morrer. Agora, só de ver ele dirigindo o carro por aí, já me tira do sério. Quase morri pra sair daquela situação. Por isso queria que vocês tirassem o carro dele. Se me ajudar com isso, eu vou ficar te devendo. Pode acreditar. Ah, aí vai ser doideira. Não nem perceber a pica que é grande. Não é comigo, você vê. Não é comigo, você vê. Onde é que eles estão? Fica plantada aqui. Aí, ó. Nossa amiga mandou a localização. Vamos ver se nós conseguimos... Cadê? Do carro. Estou te passando agora. Vamos ver se eu fico fazendo outra missão. Eu consigo... Ah, tá pertinho. Consigo sobrescrever o erro lá que tem e... O bagulho funciona. Aqui não dá erro, não dá nada, mano. O bagulho fica... Apaga e já era. A gente tá sempre se encontrando. Nave compensadora de pinto pequeno. Nave compensadora de pinto pequeno. Nave compensadora de pinto pequeno. Aqui não dá pra fazer nada. Aquele ali o carro. Armadilha não, querido? Armadilha do bagulho. Armadilha do bagulho. Armadilha do bagulho. Armadilha do bagulho. Tipo que pode? Coelho. Equir o caminho pelo bagulho. Existe o caminho do bagulho. Coloque o caminho para o bagulho. Não vou continuar procurando. E o problema é o zinho. Quem está me detectando? Está certo! Aqui está limpo! Vamos para outro lugar! Fora! Pega o Cusão! Área limpa avançando! Ninguém aqui, mas vou continuar olhando! Está limpo! Vou prosseguir! Um xarope ali! Peguei uma armadilha lá! Ali não dá para subir! E aí, não vai ninguém lá? Ninguém ali não dá para subir! Não dá para subir! Não dá para fazer! Não dá para subir! Ae, tem algum hacker no volante desse ai, bota pra fora Quem tá hackeando a caraca? Não olha pra mim, vai! Ai mano, entra ai na armadilha porra Caralho Vou vasculhar em outro lugar Onde foi que você se meteu? Não tem nada aqui Nada, vou ver em outro lugar Vou te pegar seu alopado Vou prosseguir O veículo tá fundido, desativa ele O troço foi hackeado Vou descobrir quem fez isso Vamos, vou vasculhar em outro lugar Aqui tá limpo, vou procurar em outro lugar Pegar mais um Inicie o bloqueio ai, por favor Oh, Ramon Isso é sacanagem, né? Quero aí, quase Nada por enquanto Boa, todo mundo cego nessa porra desse jogo, velho Mas que porra é essa? Ouve um disparo Chego, vai na bala então Você, o que acha que tá fazendo? Abraça a cabeça Ah Cuidado, tão atirando Ah, o cara voava Caraca na mão, onde é que é o onlet? Simples, manda ele pro fundo do rio Seu o que? Eu nunca quis o carro Só queria me vingar E a melhor vingança é mandar o bem mais valioso dele Ah, peraí que eu vou ter que desbloquear essa porra aqui Vai, desbloqueia ai, cai Obrigada Joga o veículo no rio Tâmisa Onde é o rio Tâmisa? Será que é esse aqui? Ah, é o que é isso aí, né? Eu acho que ele deve ser, né? Rio Tâmisa ali Aparentemente é o único rio no lugar Vai que vai Simples, manda ele pro fundo do rio Sei o que? Eu nunca quis o carro Só queria me vingar E a melhor vingança é mandar o bem mais valioso dele Pro fundo do Tâmisa Fiote, eu botei pra moer Te devo essa Por que você não entra pro DadSec? Tô ligado que tu quer Beleza Acho que faremos uma equipe formidável Bom, tudo aí Recrutada Vou trocar pra ela E vou ver se... Se muda lá, mano É, Fiote A gente precisa de umas cabeças-fita pra ir pra luta Aham Tô pronta pra caçar uns cretinos com vocês Xablé Beleza É Vou voltar pra missão principal Carro de fuga Anti-perseguidor Vou abrir alas Pé-de-cabra A pistolinha Ainda não consegui Só tenho essa Tá Deixa eu achar uma motoca aqui Tem um metrô aqui perto Onde o metrô? Bom, vamos ver se agora vai Eu vi a pôr GBB remortando E... Eu reclamo Sou irracional Circulado, circulado Os guardas da Alphine estão em... Vai, vaza Vai, vaza Caralho, mano Que é isso, pô? Que é isso, pô? Tá bom, mas pô Caralho Não Que que foi isso? Que que foi isso? Que é um mole Vaza Uh 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 Podem ver Uh 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 Caralho mano, calma ai Vai ficar vindo ai tudo E ai droga Ela deve estar por aqui Acho que ela está por aqui Vou verificar Tem mais alguém Ok Tinha um aqui em cima Ah tem um ainda Filho da mãe Dois Agora eu me fudi Vai falta mais um Caralho Entra Aqui não tem nada Já tinha pego A parada que tinha aqui Aqui Vamos tentar de novo De novo Minha nossa Fechadura supera a tecnologia A porta está trancada Mas esta saída de lixo deve servir Ela levará você para o porão Ou para uma morte horrível Ou as duas coisas Perfeito Hum Boa Funcionou porra Funcionou 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 porra Nossa Então, tá. Pode vir. Eu não vou te machucar. Já vai, mano. Agora vai, John. Deu certo, mano, a Gamby. Eu te ouvi também. Bom, então vem aqui. Deu certo, a Gamby. Naquela parte ali, tá ligado? Que eu entrava no... O bagulho ficava preto ali e... Não acontecia nada. Tudo bem? Ele ia fazer picadinho de você. Mas não vai ter outra chance. Ele ia. Eu tô bem. Só preciso respirar um pouco e achar meus arquivos. Peraí, você não é a inspetora da polícia? Caitlin Lau, correto? Encontramos os seus vídeos sobre sua busca pela Mary Kelly. É impressionante. Eu não fiz tudo sozinha. Afinal, quem são... Vocês são um DedSec, né? E me rastrearam até aqui nesse abateduro? Não, exatamente. Estamos à procura de um amigo. Ele desapareceu do CPE e foi trazido pra cá. Com o resto dos desaparecidos. Espero que não tenham passado a faca nele também. Eu sinto muito. Caralho. E não acho que temos muita chance de encontrar ele vivo aqui. Os Kellys são responsáveis por uma operação bem macabra. Parece ser tráfico de órgãos. Eu investiguei durante meses. E eles pegaram a porra dos meus arquivos. Eu me sinto um lixo. Você precisa descansar. Alguém da equipe vai aparecer pra escoltar você e te levar pra um lugar seguro. Vou procurar pelo Angel e por seus arquivos. Eles parecem importantes pra você. Tudo que eu descobri sobre a Mary Kelly, quase o suficiente pra derrubar ela. Ok. Então vamos trabalhar juntos. O DedSec vai querer ir atrás da Mary Kelly de qualquer forma? Boa. Certo. A gente é caminho para escoltar a inspetora Lau. Vamos procurar o Angel e os arquivos da inspetora Lau. Tá. Acho que tá marcado alguma coisa aqui a mil e tralala velho. Tenho certeza que ela tá besbilhotando por aqui. Tá, então eu tenho que sair por lá. Vou esperar seu colega aqui. E... Valeu... Pela ajuda. Que bom que estamos indo aqui. Não há dúvidas. É uma operação de extração de órgãos. O Clã Kelly está cortando as partes que interessam e jogando o resto fora. Acontece que os doadores são vítimas que foram mutiladas involuntariamente. Precisamos acabar com a Mary Kelly. Que bom, hein? Merda. Ele sumiu. Merda. Bagley, você vai ter que realizar uma reconstrução facial. Os rostos estão muito danificados. Um deles pode ser o Angel. O reconhecimento facial não tá funcionando. Provavelmente porque quase não sobrou um rosto. Tira uma foto e eu cruzo os principais detalhes com outros bancos de dados. Regulho X. Cadê o bagulho da foto? É o 9? Caralho... Negativo. O Clã Kelly é um dos grupos mais poderosos de Londres. Precisamos impedi-los. Ou seja, precisamos impedir a própria Mary Kelly. Segura aí. Ah. Dá zoom. De novo não é o Angel. Ela pensou em tudo. Aqueles microchips provavelmente contém um tipo de toxina que causa paralisia e asfixia. A intubação é para mantê-los vivos pelo tempo necessário até chegarem nos cirurgiões. Tudo isso para manter os órgãos frescos até o transplante. Meu Deus. Infelizmente, posso confirmar que este é, de fato, Angel Lopez. Merda. Angel. Ele sabia dos riscos e eu também, mas nunca achei que o DedSec ia passar por isso. A Mary Kelly está atacando os mais indefesos de Londres. Ela é um monstro cruel. Derrubá-la tem que ser a prioridade do DedSec. Agora temos que encontrar os arquivos da Caitlyn Lau sobre a Mary Kelly e verificar se minha hipótese está correta. Será que Mary Kelly faz parte do Zero Day? Tá bom, irmão. Pode vir, irmão. Tá, peguei. Não tem mais nada aqui. Ótimo, você pegou os arquivos. A inspetora vai adorar. Agora sai daí logo, antes que alguém apareça para fazer picadinho de você. Vai, vaza. É, só imagino. Boa. Conseguiu andar para frente, velho. Porra. O que é o bagulho? Cadê o bagulho de... Cadê o bagulho de... Aqui é Caitlyn Lau. Eu queria agradecer. Eu já teria virado um cadáver de aula de anatomia ou uma pilha de cinzas. Boa notícia. A inspetora Lau foi escoltada para um refúgio e está recebendo tratamento para os ferimentos. Eu vou ficar bem. Ainda estou um pouco tonta por causa das drogas. E francamente, eu estou bem surpresa que nós unimos forças. Que lindeza. Por que a gente não trabalha juntos nesse caso da Mary Kelly? Deve ser aqui a inspetora Lau. Com crime na mira. Sura legal, né? Exatamente. Vocês são organizados. E eu tenho informações além do apoio de pessoas poderosas. A duplagem é muito engraçada, velho. Juntando forças, talvez a gente consiga derrubá-la. A Mary Kelly não é uma bandidinha qualquer. Bagley, chama todo mundo para uma reunião. Precisamos ver o conteúdo desses arquivos e bolar um plano. Vou conversar com a inspetora Lau e preparar um relatório. Ok. Eu não consigo andar. Olha lá, olha lá. Ai, cara. Bom, pelo menos consegui mandar. Conversei com a inspetora Lau. Tudo pronto para a reunião. A Mary Kelly chefia a mais poderosa família de criminosos de Londres. O clã Kelly. Pelo menos assim fica fácil de memorizar. Sob o comando do pai, o clã era peixe pequeno. Depois que ele morreu, os rivais começaram a desaparecer. Os inimigos, os amigos, a família. Não é à toa que a chamam de Mary sanguinária. Desde o início, a Mary aderiu à criptomoeda e levou os esquemas criminosos dos Kelly para o mundo online. Contrabando de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Tudo fica mais fácil sem rastros de dinheiro. Ela modernizou crime organizado em Londres sozinha. Ela se considera, eu diria, intocável. Aqui tem um exemplo dos arquivos recuperados. Darlah Calvindon, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopfit, 24. Desaparecidos? É difícil encontrar ajuda que preste hoje em dia, não é, querida? A maioria das pessoas não tem motivação. Não como você. Elas se sentem impotentes frente à realidade do mundo, como elas são usadas. Isso é terrível. Que bom que você tem um propósito. Nosso tempo acabou, querida. Nós ainda não terminamos. Isso! Foi uma cortesia. Ah! Deu os meus pêsames às famílias. Deve ser horrível perder um ente querido. Prazer em conhecê-la. Caitlyn. Como pode ver, qualquer tentativa de interrogá-la é inútil. Mas, tem um lugar onde ela se sente mais segura pra falar. A residência Sandstone. A inspetora Lau acredita que a escuta policial na sede dos Kelly tem as evidências necessárias pra condenar a Mary Sanguinária. Sandstone é o centro das operações. Sei que essa escuta contém a chave pra acabar com ela. Recupera a escuta. E eu juro que coloco a Mary atrás das grades. Enviando as coordenadas para os optics. Bom, vamos atrás da tiazinha açougueira. Aqui é a Sabine, inspetora Lau. Fiquei curiosa. Como vamos mandar a Mary Kelly pra justiça sem apoio nenhum? Vocês não conseguiram prender ela antes mesmo da Albion controlar tudo. Ela vai continuar tratando pessoas feito gado. Tive que seguir o sistema. Eu sei que ele é corrupto, eu sei. Mas não sabia que era tanto. Pensei que se eu investigasse muito bem, o caso não poderia ser arquivado. Mas você tava errada, não tava? A força policial tá corrompida demais. E não é agora, com a Albion no comando, que as coisas vão melhorar. Por que você acha que dessa vez seria diferente? Porque dessa vez eu vou usar um contato direto meu do gabinete do procurador-geral. Que quer acabar com um crime organizado. Especificamente, acabar com a Mary Kelly. Eu sei que nosso modo de agir é diferente, mas temos o mesmo objetivo, ajudar as pessoas. Tá bom, mas dessa vez a gente não vai deixar a Mary escapar de jeito nenhum. O DedSec não deixa essas coisas passarem impunes. Vamos pra Sandstone. A Sandstone. Encontrei alguém que podemos recrutar, parece interessante. Enviando a localização. Seus agentes da ONU estão a serviço da comunidade. Tirei ação. Tirei. 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 Olha que é isso aqui Deixa eu ver Olha que é isso Olha que é isso A tira da vida Dark web pelo clã Kelly A liga de boxe clã de ensino leva as artes marciais mistas de volta a suas origens Vença lutas em 5 arenas pela cidade para quebrar o esquema do clã Eu tenho que vencer 5 lutas Ou a gente faz a primária? Conclua E aí, hein, mano? A gente faz as arenas Ou faça a primária, hein? Vou fazer essa secundária aqui, vai O metrô perto Vamos ver qual é Do lado O cara sumiu ali Caramba, é longe, mano Tinha que tava perto essa porra Caralho E esse nefosismo? Tá escondendo o quê? É, eu só tô andando não Caramba, é o maior rolê, mano O bagulho tá perto E aí Vamos lá, vamos lá. Vou pegar um carro Ah, sério? Lembro de olhar o pé O que você está fazendo? Que caralho! Vai! Caralho! Minha chata! Ah, tinha uma armadilha aqui, ó Porra, tem uma par de gente ali, mano Cuidado aí! Ah! 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 Caralho! Está tensa! Tem mais gente? Fecha o portão aí Não tem mais ninguém aí não Os caras gostam de defuntos Não tem mais ninguém Que porra de drone ali Viu hein Vai praticamente entrar nessa porra O que é que é que é que é que é que é? Não precisa disso aí. Entendi foi nada, mano. Não tem outro lugar, nada a ver. Tem que ganhar cinco lutas. Eu quero ouvir a energia, quero sentir o amor e o ódio fluir. Prepare-se, pois os lutadores já se encaminham para o ringue. Dá para sentir a tensão em seus rostos. Façam suas apostas e abertem os citos. O que é isso? Que bofetada foi essa? Calma. Qual é? Mostra do que é capaz. Caramba! Será que isso foi golpe da vitória? Eita porra! Esse golpe foi absolutamente incrível! Já era! Primeira luta que já era! Caramba! 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 Esse foi um golpe tanto! É disso que eu estou falando! Um golpe duro de alguém que sabe o que está fazendo! Ele está sendo completamente destruído! Ae! Vem! Vem! Tu quer me tirar para dançar ou sai na porrada? Nossa! Que show, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doído muito! Vem! É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma! Peguei na manhã, mano! Peguei na manhã! Peguei na manhã! Ah, ok! É? Que golpe! Esse aí vai entrar para a história! Pula! Você ouviu bem! É ele mesmo, o queridinho de todos! Treinado pelo pai, ex-lutador! É louco, hein! A mina bate, hein, John! Ica porra! O boss! Chefão! É fã, mano? Chega! Francesco! Ferredo! Suinha! É fã, mano! Queilibru! Põe depação! Créado! Créado! Quero ir! Vai para dentro! É placedier! Demorou? Vamos então, fiozão Sai, sai Vocês conseguiram ver esse golpe brutal da transmissão, ouviu? Cacetada Toma Rapidinho, filhão Ixi, é 3 agora, então? Uau, caralho Cara, fudeu, hein? Vai, olha Tá volando, sério? Ninguém conseguiria se levar mais Não, não, não Não, não Não, não A minha Nossa Esse golpe eu cei tão encheio Essa é a minha quebrada, viu? Ah, essa deve me perdoe pra caralho Ela mudou uma coisa não E vocês conseguiram ver esse copio brutal pela transmissão ouviu viu Você é louco hein Ah mano, sai velho, sai velho Que é isso Que é isso Que é a Mike Tyson perto de mim mano Você é louco filho Você é louco filho Lutei demais Lutei demais Lutei demais Lutei demais Se veste como apicultor Se veste como apicultor Peraí, você está dizendo que viu isso? De verdade É, mano Temos sido as abelhas de fracos e os pênis Mais da sua culpa Ok, que pena que você perdeu a cabeça E se isso fosse verdade seria bem legal Ah Você falou que dá para fazer uma cara aqui Tá bom Venci uma Agora acho que acabou para outra né 5 missão vai ser foda E agora dá para nós pegar o Não gosta de desbloquear tem que ver perfil detalhado para encontrar pistas de recrutamento Olha Oh, mano O que temos aqui? O que é isso? Tô acredito que eu tô de frente pra... Pó É uma celebridade É uma celebridade Judy Fude! País da liberdade, seis. A mais pra fábrica de postos. Menos um bandido enchendo o saco. Qual é o seu problema? Esse é o seu problema. Estou apontado na sua área. Possivelmente armada e agressiva. Temos um policial abatido. Identifiquei uma civil com uma arma de fogo. Vai, dá o carro. Vou te fudir. Controle, perdemos a suspeita de vista. Câmbio. Deixa eu já marcar aqui onde eu estou. Tem que ir lá. Mano, esse aqui é facinho fugir, velho. No 1, velho. Pra fugir da polícia, você é louco. No 1 é um inferno, mano. Pra fugir da polícia, velho. Aqui é mó boi, mano. No 1, pelo amor de Deus, mano. O bagulho é um inferno pra fugir dos caras, velho. Então, a presença está aproveitando. O bagulho é um inferno. Mas depois de terminar essa missão aqui a gente faz mais uma... mais um ringue de boxe Cara, eu ainda atropelei ninguém hein A segurança daqui é bastante avançada, praticamente impenetrável A não ser que você passe um drone por aquela janela que algum capanga vacilão da Mary deixou escancarada Caralho O gravador está na sala de segurança dela Para chegar até lá basta atravessar a ventilação Como? Por quê? Ela está usando essas pessoas como serviçais contra a vontade delas Que coisa horrorosa E ainda pior é saber que elas acabam sendo forçadas a doar os órgãos Caralho Se a senhora ver você assim, você vai entrar na faca na hora Não, eu não sei o que você quer Eu só quero ir pra casa Casa? Aqui é a sua casa Pelo menos pelo menos pelo menos Até acertarem o valor, aí ganha outra casa Para aí, embaçadas Boa Pelo menos pelo menos do que você acha Quando você tem um problema escroto de comportamento, sabia? Por favor Me ajuda Hahahaha Idiota do caralho Você irrita todo mundo do jeito que está me irritando? Eu sou idiota, sua besta quadrada. ... ... ... ... ... ... ... ... ... O lado que é Ah não, lá sou eu O lado de aranha é mais fácil né mano É aqui, vamos ver que tipo de gravação nós temos dela Ih, vou precisar de chave Porra mano aranha, fica ai em cima carai Olha só esse lugar Isso aqui é fruto de décadas de dinheiro sujo A família Kelly lucra com a miséria das pessoas há muito tempo Ela tem essas merdas por toda mansão Então você já entrou ai, foi assim que você foi parar no porão do incinerador de Southwark? Precisávamos de alguma pista para incriminá-la Então decidimos entrar para plantar uma escuta Era responsabilidade minha fazer isso Afinal, sabíamos o que a Mary fazia com as pessoas que ela pegava no CP Eu copiei o uniforme dos funcionários e entrei O que eu não sabia era que ela tinha informantes contando sobre nossa investigação Minha equipe Mesmo fazendo uma operação secreta, ela sabia o que esperar Ela me torturou para dedurar meus colegas Tentou me fazer falar, mas policial, protege policial Mas no fim das contas, ela já conhecia todo mundo e já tinha mandado matá-los Só queria me enlouquecer Ainda bem que ela não implantou um microchip no seu pescoço Ela sabia que você preferia perder a vida a ser viela Foi por isso que me mandou para os açougueiros Acredite, eu tenho muitos motivos para querer dar um belo tiro na cabeça dela Mas meus colegas morreram tentando fazer justiça nesse caso Preciso honrar a memória deles Caralho que eu tô fudido hein Maluco que quebra a cabeça do caralho Vamos Vamos Vou fazer outra ali Não Aí eu vim aqui E aí, aqui não precisa, né? Agora eu consigo girar aqui Caralho Caralho Ah, como é que eu faço pra essa porra voltar pra cá? Ok Direito Consegui? Direito 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 Obrigado Aqui Meu caralho 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 Puta, verdade, né, John Devia ter usado o drone, hein, mano Mosquei Mosquei, verdade Consigo ver de cima, né Bom, mas agora também já foi Olha pro seu estado, querida Olha o que você fez consigo mesma E depois de tudo que eu fiz por você Você me fez sua escrava Todos nós Por favor Me deixe tirar isso de mei Pra voltar pra sua vidinha de merda Com crianças Gritando no seu ouvido Um trabalho humilhante Depois viver às custas do estado Você não quer isso, querida Eu sei que esse microchip assusta Mas eu preciso controlar a minha mercadoria de alguma forma E usar uma faca de cozinha não pode fazer isso, querida Se cortar desse jeito só vai me causar prejuízo Nemo, ok Não aguento mais viver desse jeito Entendo Você tem razão Mas Não tem problema, meu bem Pois eu tenho outro uso pra você Caramba Pesado, hein Uh, vejo que estão gostando do espetáculo Ótimo que isso sirva de lição Já sabe o que fazer com ela Leve esses dois e todo o resto pra sede E prepara eles pra venda, querido Imediatamente Os investidores estrangeiros a desembarcaram E os drones estão programados Tudo pronto pra entregar os convites E as coordenadas pros convidados Hum, fez tudo isso por iniciativa própria, Peter Iniciativa Pode ser algo perigoso Posso interpretar errado Caramba, é uma capeta Isso é loucura Como a Mary conseguiu esse tipo de tecnologia? Tem que ser muito psicopata pra criar microchips assassinos É uma mente doentia, mas certamente engenhosa É exatamente o perfil psicótico que o Zero Day procura, não é mesmo? As amizades dela não me importam agora, Bagley Ela tá escravizando essas pessoas E ainda por cima, parece que tá vendendo elas Isso é pesado Então é pra isso que ela está usando os microchips Caramba Se alguém não andar na linha, ela pode lucrar vendendo os órgãos É revoltante DedSec, nós precisamos invadir esse leilão de escravos Descobrir todas as informações possíveis O local vai estar nos convites que ela ainda não enviou Mas quando ela enviar Bagley, monitora as redes de drones Avisa a gente quando a Mary enviar a frota Por enquanto, vamos ter que aguardar Eu entro em contato com vocês E descobrir mais alguma coisa interessante Até mais, DedSec E aí? Tá bom Saia da área Hum, agora tem duas E a... Aqui que a gente já completou Fizemos uma luta Entendi Entendi Não, isso aqui não é o que eu quero Não quero nada daqui Tenho dez mil bagulhinho Capítulo dos Keles concluído Quem diria Ninguém se mete comigo Ser agente do DedSec não é tão difícil A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec Valeu Bagley Não que isso seja uma surpresa A gente acaba gostando das esquisitices do Bagley Na boa, ele é muito engraçado Ah, e bom trabalho Enquanto esperamos nosso convite formal para a festa temática brega da Mary Kelly Podemos finalmente voltar para o assunto que importa Resolver o mistério do Zero Day Quem são eles? E por que eles jogaram os atentados nas costas do DedSec? O que você achou, Bagley? Que bom que perguntou Hoje a grande IA detetive tem duas pistas para o seu subalterno político Obviamente a Albion precisa ser investigada Mas também a outra peculiaridade que se apresentou Um novo grupo hacktivista na Dark Web chamado 404 Mas ao invés de agir pelo rule da coisa Esse pessoal age por uma reestruturação brutal da sociedade usando de qualquer meio necessário Parece familiar Beleza, tenho uma escolha a fazer Marquei ambos no seu optic Mas o que foi que eu fiz, porra? Encontrei alguém interessante para recrutar-nos Vou marcar no mapa Desculpa, sai É... Bom Então temos duas missões aqui Olha a proteção álveo Uhum E tem essa aqui A gente não fez secundária ainda Todas as duas Essa é a secundária que eu vou deixar para fazer Depois Vamos fazer mais uma aqui Capítulo Albion iniciado Cadê? Cadê a porra da missão? Caralho, quem é essa mina que está gritando aqui? Por piores que sejam As crueldades da Mary Kelly com aqueles microchips Vamos ter que ignorá-la por enquanto Não temos outra escolha Então chegou a hora de conversar sobre a pedra no nosso sapato Nigel Cass Bilionário beligerante e atual CEO da Horda de Bandidos Nossa querida milícia Albion O Cass foi quem mais se beneficiou com o atentado A gente pode até esperar Londres a resistir Mas isso não vai desmantelar o controle da Albion Não com o Cass no comando Então vamos confrontar o chefe das forças paramilitares Que controlam Londres Tô dentro Onde começamos? O Bagley descobriu uma possível falha na proteção do Cass Um tal ex-funcionário com sede de vingança Se encontrarmos esse cara e o convencermos a nos ajudar Ele pode ser muito útil Vem pro abrigo Vem pro abrigo Vamos conversar Uma caixa aqui O que eu chego ali? Na verdade ela tá lá em cima Vou pegar aquela caixa lá E cara, não dá pra chegar do outro lado Sério? Deixa eu ver se por aqui vai Terminamos um capítulo e começamos o outro agora Puta caralho Tem um cara bem aqui Eu estou aguardando com a carga Todas as unidades Todas as unidades Temos denúncias de inimigos na área de vocês Câmbio Entendido Respondendo a situação agora Sério? Negativo Nenhum sinal da suspeita Terminando a busca Controle Porra, tá lá em cima Como é que eu subo aqui? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É É? É, não, é sério Vou pegar aquela caixa lá Porque eu não consigo subir Aqui Ah, achei você, mano Preciso encontrar mais disso aqui Não, 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 não Não, não, não Não dá para quebrar os bagulho Eu jurava que a porra do dinheiro estava aqui, velho Não, não, não Eu quero entender que porra é essa Eu abri isso aqui e aí Não quero hackear isso aqui não Caralho, que bosta Isso já saiu do controle Será que o seu for com esse cara aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver se ele hackeia aquela parada Ah, comecei do outro lado do planeta Não comecei não Cadê o bagulho que eu estava tentando fazer Cadê? Cadê? Entendi Ah, mas não hackeia não Não hackeia? Não hackeia assim aí Não hackeia assim aí Fazer, 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 fazer Fazer, fazer, fazer Voltando para o QG Voltando para o QG Que eu falei Caralho, o QG E tenta ver o que isso se tornou Fazer Fazer Desculpa aí Desculpa aí Não valeu esse força Não valeu esse força Não valeu esse força Não valeu esse força Fazer Fazer o bagulho, tá? Entendido. Ok. Mais missão secundária? Certo. Vamos falar sobre a Albion. A única organização britânica que consegue oprimir mais o mundo emergente do que o governo britânico. Liderada por Nigel Cass, um homem que a mídia partidária chama de visionário carismático e que a Anistia Internacional chama de criminoso de guerra. A Albion recebeu as chaves da cidade para reestabelecer a ordem após os atentados. Que coincidência mais suspeita. É sim. E é por esses motivos que precisamos achar uma brecha para pegar o Cass. O Cass parece quase um pai para o Bolage. Por que ele nos ajudaria? Eles se desentenderam depois do incidente no Delta do Niger, três anos atrás. Uma investigação abafada dos direitos humanos acusa o Cass de ordenar que uma frota de drones destruísse uma aldeia que protestava contra a construção de um oleoduto. Mas os drones falharam no ato. Bolage. 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 Ele morreu em Londres. Merda, ele quer se redimir que nem com os manifestantes. Esse cara projetou a frota de drones do Cass. Acho que ele está tentando desarmar a Albion. Ele sabe cobrir os próprios rastros, mas é um bom chute. Infelizmente, de acordo com o relatório de inteligência da Albion, interceptado por nossa amiga Caitlyn Lau, o Cass também sabe que o Bolage está em Londres. Aí está a missão. Contatar o Bolage antes que a Albion o encontre. E convencê-lo de que Cass é um inimigo incomum. Então esse cara é a nossa melhor chance de deter a Albion e limpar o nosso nome. E o maior exército privado do mundo quer ele morto. Sem pressão. O Clã Kelly anda mandando muita cripto pra um grupo desconhecido no Cairo. Algo a ver com o Crono X. Essa é aquela nova droga sintética da Dark Web. A polícia, antes de ser neutralizada, estava tentando impedir a entrada dessa droga. É um psicotrópico altamente viciante com uma taxa de mortalidade absurdamente alta. Renderia muito dinheiro para os Kellys. E de quebra ainda mata um monte de gente. Bom, as comunicações deles estão cheias dessa frase. Novo conjunto habitacional de Finsbury, se você quiser investigar. Deu trabalho, mas consegui reduzir a região de busca pra Hamish Bolage. Já enviei as coordenadas ao seu optic. , mas consegui um comentário Heavy. Vamos ver quantas missões agora a gente tem. Agora tem mais ó. duas missões secundárias. E... duas principais. Mas seguinte, por hoje é só. Não tem como fazer muito mais que isso hoje Deixar pra continuar amanhã Duas horinhas de live Tem que dormir, descansar pra trampar amanhã E amanhã a gente volta Beleza? A gente conseguiu pelo menos dar andamento no game Que tinha bugado ontem Que tinha ficado puto Vou até tomar uma cerveja aqui agora Caralho Fala com sede, hein Deixa eu tomar mais uma Será que eu fico louco? Deixa eu ver Vamos tomar mais Bom, corre Ah, mas tô andando normal Vamos tomar mais um pouco Não precisa mais que isso não? Ah, peraí isso não muda muito não Fala aí, meu irmão É sério? O que você queria com a economia desse jeito? Vamos tirar uma foto bêbado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá